Como vocês sabem, lançou o Pigbook 2, né? E hoje eu tô aqui pra traduzir e explicar também, trazer os bilhetes e também explicar o que que veio nesse Pigbook 2. Travei esses novos gráficos aqui que não precisa você deixar aqui, ó, em full gráficos. O meu tá novo, porque eu não tenho um PC bom. Aí aqui, ai, que te fica uns gráficos lindos demais. E aqui, isso daqui, ó, color blend mode. Isso daqui é pra os Daltônico. Os Daltônico saber a chave e tal. Aí, se você deixar ligado a chave vai ficar, você já sabe. Vou deixar eu ficando só Daltônico e vou deixar logo que o meu PC não é bom. E desculpa aí se o vídeo tiver lagando. Bom, e também veio duas novas isquinhas aqui, ó, o PC Doggy Rush, tá? Então, então, vou passar duas isquinhas. E deixa eu ver se veio trap nova. Não, não veio trap nova. E eu tô aqui em servidor público, porque eu quero traduzir bilhete e eu não quero ficar morrendo direto. A partida já começou aqui. E bora traduzir o primeiro bilhete. Que isso, que... Olha, vocês estão vendo isso daqui? Eu duvido vocês acharem o bilhete por aqui, ó. Eu só vou andar reto, vocês têm que achar. Vou andar reto. Acharam? Acho que não. Acho que vocês não acharam mais o bilhete. Olha aquela porta do trailer. Realmente, aqui tem um desenho de coelho. O que que tem aqui dentro? Sabia que era traidor. Se você quer ver a tradução dessas cutzinhas, eu traduzi em outro vídeo. Você vai clicar aí na fotinha do canal e ver que eu já traduzi. Traduzi essa cutzinha e a cutzinha final. Começou aqui. E como eu tava falando pra vocês, tem aquela porta lá, né? E eu quero saber o que que tem naquela porta. Deixa eu tentar ligar aqui. É, mas... E como vocês viram, né? Como eu falei pra vocês, o outro bilhete tá ali. E eu vou traduzir pra vocês agora. Tá? Pera, viu? Notícia. Fundos bilionários em busca de cura. O senhor Pio, um bilionário de sucesso, com base na cidade de Lucena, Lucela, doou mais de 40% dos seus fundos bancários para instalações de pesquisa em todo o país, para ajudar na busca da cura para a doença de Ly, na Roma. Tira, tira, tira aí, pronto. Pronto. Como vocês viram aí, já viram a tradução. Agora, bora traduzir o próximo bilhete, tá? Não tô conseguindo bugar pra ver o que que tem ali dentro, mas tem um negócio, hein, ali. Consegui! Deixa eu tentar, vou tentar entrar. Se eu conseguir, eu vou. Eu tentei muito bugar, mas eu não consegui. Tá, então... Então, bora traduzir aqui os próximos bilhetes. Ah, que o próximo bilhete é aqui, né? Esse hotel aqui. Esse hotelzinho aqui. Deixa eu pegar essa vassoura logo. Tá, então, bora traduzir aqui. Hotel fechado temporariamente, conforme o solicitado pela LPD. LPD, no caso, não tão, né? É tipo a OMS, só que do PIG. A OMS é a Organização Mundial de Saúde, pra quem não sabe. Aí, eles tão fazendo isso como se fosse na vida real, né? Por causa da hora, uma vida aí tá tudo fechado pra ninguém sair. Então, a LPD pode ser uma coisa de saúde, que não é a OMS da vida real. Tá, já traduzi aí, como vocês viram. Agora, bora pro próximo bilhete, que eu vou precisar liberar com essa vassoura. Que é naquele outro, naquela outra parte do hotel. Aqui, essa daqui, ó. Aí, cheguei aqui, então, bora lá. Aqui, pronto. Aqui tá o bilhete, bora traduzir ele. Cabo, pode sair e jogar hoje. Nem me pergunte quem é esse Cabo, que eu não faço a mínima ideia. E eu não entendi nada desse bilhete aí. Nem me pergunte. Não faço nem ideia do que que seja. Mas, como vocês viram aí, já traduzi. Só que eu tô esperando pra o print salvar e salvou. Porque eu não sei o que tá acontecendo, que tá demorando tanto. Vou pegar essa daqui e vou até dar pro Doug. Mas, vocês viram aí, parece que falta um bilhete. Então, bora. Então, é uma menina que tá me ajudando. E eu já peguei a chave branca aqui. Bora abrir. Que o próximo bilhete, eu aposto que você não viu. Ok. Essa menininha aqui me ajudou. Lá vai ela. Vai, liberou. Pronto, outro bilhete. Olha onde ele tá. Olha onde ele tá. Tá aqui. Eu aposto que você não viu. E deixa eu tirar um print. Caro Willow, por favor, cuide de Willow enquanto eu estiver fora. Voltarei em breve. Deise. Pra quem não sabe, Deise é esse personagem que tá aparecendo aí na tela. Tá aí, eu não sei o que que ela tem a ver. Mas, nesse mapa, tem uma loja que é dela. Tem o nome Deise. Então, ela vai ser introduzida na história. E esse Willow aí pode ser irmão da Willow ou do Willow. Porque na carta tinha caro e não caro. Então, provavelmente, aquele loja... O Willow e o Willow sejam irmãos. E a mãe dele saiu pra fazer alguma coisa. E eles estão em casa. Sozinhos vão ter que se cuidar. Agora, bora escapar, né? Ali tá Willow. E bora escapar aqui. Deixa eu esperar aquela porquinha lá. Mas, esses foram todos os bilhetes que aí... Que tiveram no mapa. Mas, esses foram todos os bilhetes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que gostem, porque demorou muito pra traduzir. Mas, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal. E foi isso. E falou. E foi isso. 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 E foi isso.